É isso aí, agora as gincanas, as meninas correndo, a representante feminina tá com tudo, se arrasta na lâmina de qualquer jeito, e ela vai, isso é a garra feminina, as mulheres mostrando sua força aqui na gincana Exxon 2020, pessoal mulher guerreira, essa menina é rápida, ela tá com cara de que vai bater o recorde mundial das meninas. Vai lá, vamos ver, isso, tá mandando ver, além de cantar, sabe pular no saco da gincana, bateu, e agora, correu, correu, e aí, como foi? Tá vivo ainda? Esse é o Exxon 2020, essa é a gincana, gincana dos meninos contra as meninas, Exxon 2020.